Há dois mil anos atrás, Cristo morria crucificado por você, por mim. E nada mudou, nada mudou. Pelo contrário, tudo piorou. Hoje vemos políticos, cara, com poder na mão de salvar o povo ou de matar. E eles escolhem a morte do povo. Vimos políticos, cara, pegando milhões de reais e investindo por benefício próprio, cara. Gastou dinheiro com assuntos particulares. Dinheiro esse que era destinado para o Covid, para combater essa pandemia. Vimos políticos, cara, pegando milhões e milhões de reais. Ao invés de fazer hospitais de campanha, UTI, comprar oxigênio, cara. Subtraíram dinheiro, roubaram, furtaram. Imagina Cristo vendo isso. Lá em Brasília, é o coração do Brasil, cara. As leis que acontecem lá, refletem na sua vida. Vimos projetos de leis, cara. Onde alguns malditos queriam que a criança escolhesse o próprio sexo. Vimos projetos de leis, cara. Que, sinceramente, vai contra tudo aquilo que diz a palavra de Deus, meu. Na verdade, eles querem acabar com a família tradicional. Acabar com a sua família. Acabar com a minha. Pois a família tradicional tem como base Cristo. O cristianismo. Projeto de leis, cara. Que descriminaliza o incesto. Cara, imagina Cristo vendo isso. Imagina Cristo vendo, cara. Que homens que tem poder aqui da caneta na mão. De defender o povo. Defendem pedófilo, velho. Imagina Cristo vendo isso. O Brasil atualmente está em decadência. Nada mudou desde a morte de Cristo. Tudo piorou. A família tradicional sendo destruída. Os valores cristãos sendo perseguidos, cara. E aos poucos estão sendo arrancados de nós. Imagina Cristo vendo isso. O povo lá na Venezuela comendo cachorro, gato. Dinheiro jogado na rua. E os políticos gordos e rechonchudos. Esses caras, meu. Esses caras eles têm a vaga certa no inferno. E o capiroto vai ficar cutucando cada um, cara. A Argentina caminhando com destino à Venezuela. E o Brasil caminhando com destino à Argentina. Não fico imaginando Deus, cara. Olhando para os nossos políticos aqui do Brasil. O mesmo Cristo que morreu há dois mil e vinte anos atrás. Meu, esses caras têm a vaga certa no inferno. Não é possível. Eles escolhem ser mal. Eles escolhem roubar o povo. As nossas leis, cara, santificam o bandido, cara. O bandido ganha auxílio-recusão maior do que o seu salário mínimo. Como que pode isso acontecer? Como que pode, cara? As nossas crianças sendo sexualizadas na escola, perseguidas, cara. Querendo arrancar a inocência das nossas crianças, velho. Imagina Cristo vendo isso. Esses políticos estão com a vaga certa no inferno. Dois mil e vinte e um anos depois da crucificação de Cristo. O roubo aumentou. A iniquidade. As nossas igrejas são verdadeiros antros de perdição. Pastores vendendo grão de feijão por mil reais. Outros pastores vendendo o suor do rosto. com a sua toalha erudida. Outros pastores vêm até mesmo com a porta de sangue. Garrafas d'água a mais de cem reais. Imagina Cristo vendo isso. com a sua toalha erudida. O Deus não demora para vir, Senhor. Ou você acreditando ou não, independente se você é católico, espírita, se você é um bandista, se você é cristão, se você é satanista, ou até mesmo se você for ateu. Não importa. O que importa é que os seus atos, serão julgados por Cristo no dia do julho final. Ou você acreditando ou não, velho. Inevitavelmente você não está a parar disso. Escolha ser um homem bom. Escolha ajudar o próximo. Escolha fazer as coisas certas, cara. Se você não faz, comece a fazer. E se você faz as coisas certas, continue fazendo porque os seus atos serão julgados por Cristo. Inevitavelmente. E você pode acreditar que Jesus é amor. Deus é amor. Mas também é fogo consumidor. Esses políticos que estão lá em Brasília ou aí na sua cidade que estão roubando o povo que desviaram milhões de reais para combater a Covid. Desviaram esse dinheiro ao invés de comprarem leitos de UTI, hospital de campanha, oxigênio. Esses caras que roubaram esse dinheiro, esses caras vão ser criticados pelo Satanás. Eles vão ser criticados para toda a eternidade pelo próprio diabo. Está na mão desses políticos, abençoar o povo ou não. Eles escolheram não abençoar. E eles pagarão por isso. Cada um deles. Cada um deles. E nada mudou. Nada mudou. Jesus Cristo foi identificado, cara. E nada mudou. pelo contrário. As famílias sendo destruídas, os valores familiares, as nossas crianças sendo sexualizadas. O rouco, o fúcio, o pedófilo agora virou doença. Que país que a gente vive, Deus? Não. Assim como há dois mil e vinte anos atrás, o povo gritava barrabás, 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 o povo é assim até hoje. Escolha Cristo, meu irmão. Peça perdão dos seus pecados. Reconheça ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Seja um homem bom. Seja um homem valoroso. ou seja um guerreiro, cara. Coloque o dedo na cara daquele que faz coisa errada. Coloque o dedo na cara dele em frente. Ao trás de você existe Deus, cara. O que é maior que isso? O que me enoja, o que me dá discussão é quando uma pessoa que é rica ou que tem algum cargo bom, algum cargo de status se acha no direito de julgar ele, cara. que não tem dinheiro, que não tem a filha, que não tem a filha. Se acha no direito de achar que é melhor o dinheiro humano que essa pessoa mais humilde. Se engana, cara. Você se engana. Cristo julgará você assim que julgará essa pessoa mais humilde. Eu fico fascinando Cristo ver no nosso mundo hoje. Uniquidade, um, 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 A nossa nação, cara, afundando a cada momento. Pessoas desempregadas passando fome e os políticos tem o poder, cara, de resolver esse problema que estão brigando para saber quem está certo e quem está errado. Virou um braço de ferro para saber quem será eleito em 2022 ou não eleito nesse problema da vacina. covardes, covardes, Cristo julgará cada um deles Senhor, não demora pra votar, ó Pai Não demora, Senhor Vote, Pai amado Vote, Senhor, pegue a sua igreja Está difícil viver nesse mundo, meu Deus Tudo aquilo que eu acredito Tudo aquilo que o meu pai me ensinou Minha família me ensinou E está sendo destroçado Perseguido pela atual sociedade Todos os valores familiares, cara, estão sendo jogados por terra Imagina Cristo vendo isso, dois mil e vinte anos depois Senhor, meu Deus Vem, Senhor Vem buscar a tua igreja, Pai Em nome de Jesus Cristo E todos digam Amém